Vamos, Zero. Precisamos voltar. Já está ficando tarde. Mas que árvore curiosa? O que será isso? Parece uma porta. Acho que vou entrar e ver o que tem lá. Zero, volte para a cidade. Isso pode ser perigoso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem color everywhere. O que é isso? Tem white things in the air. O que é isso? Não can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem algo muito bem. O que é isso? Tem pessoas cantando songs. O que é isso? O streets are linedo com little creatures. Láfrei. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? O que é isso? O que é isso? Os filhos vão snowballs Instead de pôr em heads Eles estão busy building toys E absolutamente não é morto Os flores estão em cada window Oh, eu não posso lembrar E em meus olhos Eu me vejo a wolf Que vem de dentro Oh, olha O que é isso? Eles estão em mistletoe Eles estão em kiss Por que é isso? Eles estão em um único Inspirem Eles estão em um lugar E eles estão em escurri Roasting chastas E eles estão em fire O que é isso? No contingente O que é isso? Ele tem um pequeno Eles tem um pequeno Que queira E quem tem um вдруг E por que? Eles estão em casa Tudo bem Eles têm os dimensores E ali tem um abraço E tem uma olhada E tem uma místia E tem um abraço Voz me, eu não posso lembrar Isso está lindo Isso parece bom Isso está lindo Eu tenho o meu marco Eu tenho que ser O que é isso? No meu O meu O que é isso? 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 Seja bem-vindo à Cidade do Natal! Cidade do Natal? Uau! Quanta cor! Quanta luz! E esse cheirinho de doce? Vocês estão sentindo? Poxa vida! Até me dá vontade de dançar! Tchau! Tchau!